Neste momento, com muita alegria, gostaria de convidar o pastor Gilson Brito, maestro Jader Santos e quarteto Arauz do Rei, está começando o programa A Voz da Profecia. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abra-se os portais, sem exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Se lhe perdivirá, 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 perdivirá. Amém. 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 Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor Quem esse homem, outros perguntam, quem é o bem feitor Pode ser o Messias, o próprio Salvador Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz roxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus Ele é o Cristo, vindo e pregando, anunciando a paz Suas palavras têm um encanto e um poder sem par Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai Nunca se achou cansado para fazer o bem Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz roxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz roxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré, 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 Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Misericórdia dura para sempre. Gente, que bom estar com vocês aqui em Botafogo. Estivemos ano passado, não foi, pastor Rafael? Gostamos tanto que a gente já voltou. Se depender da gente, a gente vem todo ano. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, amigo, pelo convite, pela oportunidade. E como o pastor Rafael já bem disse, há uma ligação muito forte entre o Ministério e a Voz da Procia e a Igreja de Botafogo. Esse ministério começou em 1943, há exatamente 80 anos. De modo que esse é um ano muito especial para a gente, porque estamos comemorando oito décadas do Ministério e a Voz da Procia. 19 anos depois que o ministério começou, em 1962, então, foi a inauguração daqui da Igreja. E exatamente o início do Quarteto Arautos do Rei. Pastor Rafael até me disse ali que a primeira apresentação do Quarteto Arautos do Rei feito aqui no Brasil foi aqui na Igreja de Botafogo, em 1962. E por vários anos essa igreja foi a sede do Ministério e a Voz da Profecia. De modo que, para nós, é muito especial estar aqui. Deus continue abençoando todos vocês, toda essa comunidade maravilhosa. E vamos juntos, pela fé, cumprir a missão que o Mestre nos confiou. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Vamos nos apresentar, então, aqui rapidinho. Vou começar, então, com o nosso técnico de áudio que está ali na mesa de som, ele geralmente é o que não aparece, mas faz um trabalho essencial, Vitor Bahia. Uma salva de palmas para o Vitinho. Muito bem. Aqui, ao piano, nem precisaria apresentar, não é? Pastor, maestro, compositor e que já morou aqui no Rio, já frequentou essa igreja. Pastor Jade Santos. Está acompanhado da esposa Lúcia. Levanta aí, Lúcia, por gentileza. Pastor Jade está com a sua querida esposa, professora Lúcia. Só uma palavrinha rápida. O ano passado eles estiverem aqui sem mim, o que foi muito lamentável. Então, eu estou corrigindo esse erro. Inclusive, estou trazendo minha mulher hoje aqui para poder, né? Vim em glória e majestade. Tenho um apreço muito grande por essa igreja, por esse povo. Muitos de vocês conheço bem. Trabalhei muitos anos aqui, morei aqui. Essa foi minha igreja. E é sempre uma alegria incrível quando a gente pode voltar aqui. Muito bom estar com vocês. A gente vai ter um culto inspirador, se Deus quiser. Bom sábado! Bom sábado! Nem preciso apresentar, pastor. Eu sou de casa, já estive aqui tantas vezes com essa formação, a formação anterior e a outra formação ainda. Gente, é bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o Fernando Santos e eu canto o primeiro tenor. Boa noite e um feliz sábado! Gente, que alegria estar aqui com vocês. Já encontrei alguns amigos aqui. É muito bom estar com vocês. Eu sou o Fernando Menezes e eu canto o segundo tenor. Olá, queridos amigos. Eu tenho sido conhecido por onde eu passo como novato. Sou eu. Além de novato, eu também me chamo Éder Ferreira. É um prazer estar aqui também. Vi alguns amigos na época da faculdade. Pastorzão Franklin e a sua esposa. Cantamos juntos. Cara, sensacional. Vocês têm um grande pastor aqui. família também, primos. E tem uma pessoa ali no primeiro banco que falou assim pra mim, ó. Não me apresente. Então, eu não vou apresentar a minha esposa que está ali no primeiro banco, a Gabi. Tá? Combinado. Mas eu estou feliz de estar aqui. O meu desejo é de louvar o nome do nosso Deus e nós faremos isso juntos que essa noite seja lembrada por adoração ao nome do nosso Deus. Deus nos abençoe. Eu acho que eu só esqueci uma parte. É porque eu sou novato, então não tenham paciência comigo. A voz que eu faço é o barítono. Importante. Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês mais uma vez. A gente já está ficando mal acostumado aqui pra uma coisa boa voltar e ver vocês. Eu sou Robson Rocha e canto baixo. Muito bem. Eu sou o Gil Sombrito. Eu canto baixo, canto barítono, segundo tenor, primeiro tenor, soprano, contralto e o que mais existir. Você já viu? Já viu aquele tipo assim que você pergunta o que você faz? Qual é a sua profissão? Ele fala assim, ah, eu faço de tudo um pouco. Aí você já sabe que não faz nada que presta. Assim sou eu com a música. Mas falando sério, eu tenho a honra de ser o décimo orador do Ministério da Voz da Profecia. E o quarteto, por sinal, está na sua trigésima formação. E vamos louvar o nome do Senhor, porque isso é o mais importante. Sozinho andei, buscando direção, confesso, errei. Tomando atalhos, tomando atalhos, vão e vaguei. Na escuridão, eu desisti de tudo que já criei. Meus sonhos eu matei e destruí, mas com a voz vem clara, eu ouvi. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecar. Mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará. Vocês, vai! Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Em limpo estou. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. E todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Amém Que a gente dedicasse essa música para você Que ela faça sentido na sua vida E na vida de todos também Vamos louvar Amém 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 Queres provas mais do que esta Tanto amei que a vida tem Pensas mesmo ser tão fácil Esquecer o que falei Sim, na história deste mundo Já meus pés empoerrei Mesmo que uma mãe viesse De seu filho se esquecer Ainda assim não haveria De me esquecer de ti Mas ainda que demore Ou mesmo que pareça Um dia prometi voltar E pronto estou a cumprir Mas ainda que demore Ou mesmo que pareça Eu não esqueci de ti Virei outra vez Virei outra vez Não me esqueci de ti Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez Foi muito tempo Virei outra vez Virei outra vez Que o perfume se espalhou Pode cantar Eu sou um vaso Virei outra vez Virei outra vez Vou me quebrar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Nuvens 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 se formam Como um véu São corações Clamando ao céu Se existe um Deus no alto Eu já cansei Eu já cansei De cair Manda um vaso Pra me ungir Canta a voz Eu sou um vaso De alabastro Sou o perfume Úmido Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus E quando o mundo Te desprezar E não puder Achar saída Me deixe de perfumar Eu vou te levar Aos pés do Senhor Eu sou um vaso De alabastro Sou o perfume Do Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Amém Amém Quantas crianças Nós temos aqui Temos algumas crianças Nós temos uma mensagem especial Uma história Muito legal Pra te contar Ela Fala de um rapaz Pequenininho Desse tamanho assim Que deu uma surra Num grandalhão E fortão assim Se souber Canta junto Tá bom? Esse sempre Salve pra mim Vamos lá Vamos lá Sou o rapaz Davi Com sua funda em mim Sou o rapaz Davi Rapaz de oração Sou o rapaz Davi Lá no pequeno rio Sou o rapaz Davi Com sua funda em mim E uma pedrinha Pôs na funda Então girou Girou E uma pedrinha Pôs na funda Então girou 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 E uma pedrinha Foi para o ar O gigante O gigante O gigante Veio Ao chão Sim Veio Ao chão Sou o rapaz Davi Com sua funda em mim Com sua funda em mim Sou o rapaz Davi Rapaz de oração Sou o rapaz Davi Lá no pequeno rio Sou o rapaz Davi Dois e três e cinco centímetros Pra se tomar E uma pedrinha Pôs na funda Então girou Girou E uma pedrinha Pôs na funda Então girou 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 E uma pedrinha Foi para o ar O gigante Veio O gigante Veio O gigante O gigante O gigante O gigante Veio Veio O veio O veio 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 O gigante Veio ao chão Saiu o gigante Vocês gostam, né? Fica a dica, tá bom? No meio do povo de Deus não tem gigantes O dia que existir Tira a pedra Derruba Deus ajuda, né? Deus derruba por nós Só uma coisa antes Quando a gente faz Nosso programa nas igrejas A primeira coisa que vem na mente É o que a gente vai cantar pra eles O Arauzo aí já tem uma história Tem muitas músicas que são familiares A gente sabe que vocês querem ouvir alguma coisa Só que a gente não sabe exatamente o que E não dá pra também Cantar a música preferida de todo mundo Mas uma coisa eu sei que a maioria das pessoas gostam Quantos gostam de música de quarteto A capela? Ok Então nós vamos cantar pra vocês hoje Uma música a capela Pra pelo menos tentar chegar aí No coração de todos vocês Pelo menos uma preferida Vai ter hoje E a mensagem dessa música É muito importante Ela fala que Das tribulações que a gente tem Dos problemas que a gente tem E que a gente não compreende Um dia Ele esclarecerá Um dia o Salvador virá Um dia o Salvador virá Então da dor me livrará Sim, eu hei de compreender Não sei porque ao meu redor Eu vejo tanto de sabor Não posso ver a dor Mas um dia o Salvador Mais um dia saberei Um dia o Salvador virá Um dia o Salvador virá Um dia ele esclarecerá Então da dor me livrará Um dia ele esclarecerá Um dia eu hei de compreender Na dor cruel e na aflição Eu vejo a tua bondosa mão A me guiar na escuridão Mas um dia eu saberei Um dia o Salvador virá Um dia Ele esclarecerá Então da dor me livrará Um dia Ele é rei Um dia o Salvador virá Um dia Ele esclarecerá Então da dor me livrará Um dia Hei de compreender Um dia Hei de compreender Sim, Hei de compreender Um dia Hei de compreender A próxima música que iremos cantar É bem provável que já fez parte E ainda faz parte da sua vida A voz da profecia Sempre A mensagem tônica era pregada A volta de Jesus E agora nós iremos cantar A respeito do dia Em que Deus falará para o seu filho Filho vai Chegou a hora Filho vai sem mais demora Para buscar Para buscar os meus amados Cante conosco Essa música tão especial E imagine essa cena Já ouvimos tantas vezes Sobre a volta de Jesus Nosso coração anseia Ver o brilho de sua luz Mas os dias vão passando Meses, anos, anos, vem e vão E Jesus não aparece Temos esperado em vão Os sinais vão se cumprindo Com incrível precisão Nossa fé está segura Na divina inspiração Já está chegando o dia Quando Deus se erguerá No seu trono de justiça E a Jesus então O dia Chegou o seu momento de cantar Vai! E a gente vai 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 Jesus prometeu que Ele vai com tudo. Se você já foi tentado a descrever ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá o Seu trono de justiça e a Jesus então dirá. Está bem forte agora. Filho vai, chegou a hora. Filho vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados. E traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho vai, agora basta. Se aprovar, mal não presta. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta. Quem criei, quem perdi. E na cruz, reza bem. Em Jesus, amigo, temos... Mais chegado que o irmão Quer que tudo nós devemos Ao bom Deus em oração Pode haver um outro amigo Tão real em compaixão Aos contritos nosso mestre Dá consolo em oração Se em dor desfalecemos A socorro em sua mão Pois é sempre a nossa força É refúgio em oração Mas se aqui nos menos prezam Nosso é Deus em oração Seu amor que sempre acolhe Traz a nós consolação Em Jesus, amigo, temos Cristo 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 E Jesus, Senhor, Deus em oração E Jesus, Deus em ouação Amém 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 Obrigado.